Aê! Viva! Está me vendo, eu estou te vendo, Rosvaldo? Está perfeito, peço desculpas aí, porque já colometi o terceiro celular aqui. Deixa eu só refazer a introdução, Rosvaldo. Bem-vindo, pessoal. Olá, tudo bem? Estamos começando aqui uma transmissão ao vivo do Encontro Internacional de Padreiros Confeiteiros Artesanais. Esse é um evento que nós já criamos No ano passado, fizemos a primeira edição Esse ano vai ter a segunda edição Dentro da Expo Pizzaria A feira vai ser no dia 8 e 9 De setembro, no espaço Promagno, e as inscrições já estão Abertas, as inscrições são Gratuitas até o dia 3 de setembro Para quem é do setor Que tem a padaria, que faça pão E para quem é do setor Ela é paga junto com a Expo Pizzaria Lá tem um link para a inscrição É e-i-t-c-a-somente .com.br Quem vai cuidar dessa parte toda técnica Quem é o nosso padeiro que cuida disso O curador, quem vai convidar As pessoas, quem é do ramo Forte mesmo, eu sou Um dos amantes de Apanhas Comecei a brincar a fazer pão Só consegui fazer dois até hoje Estou tentando que nem louco Fazer casca no pão italiano Mas não consigo O Rosivaldo vai me ensinar aí um dia Mas o Rosivaldo que está junto com a gente O Rosivaldo Bispo é o responsável De toda a parte técnica De todos os padeiros É um cara que tem Trabalha com padaria Há 450 mil anos E ele morou na China Durante dois ou três anos E ele está aqui agora Finalmente aparecendo na imagem Falou oi aí, Rosivaldo Ele vai contar um pouco da história dele E vai contar qual que é a ideia Que a gente vai fazer Nesse encontro Rosivaldo, então vamos começar Se apresenta Eu sou o Rosivaldo Fala como você entrou no ramo da padaria Legal, legal Boa tarde, boa tarde Jairo Boa tarde a todos aí Prazer estar aqui juntos Aqui fazendo parte desse novo evento Bom, Jairo, é o seguinte Para quem não me conhece Sou o Rosivaldo Bispo Eu já estou no ramo de planificação Há quase 30 anos Eu não pareço tão velho Mas sou, né Estou aí 44 nas costas E é o seguinte Eu comecei aqui Comecei na cidade de Osasco A planificação Comecei numa pizzaria Chamava Pizzaria Fratelli Brascioli Foi onde eu comecei A dar os primeiros passos Na planificação Então foi assim Uma paixão à primeira vista Que me trouxe até hoje A vontade de continuar Fazendo esse trabalho Então, depois de lá Foram uns 15 anos Depois fui para Moinho Anaconda Como técnico de planificação Daí fomos para a China Ficamos lá uma Três a quatro anos Fazendo consultorias Também em padarias Então foi bastante trabalho Aí Para chegar até aqui E hoje Estar aí junto com você Nesse projeto É realmente Algo muito grande E muito promissor Para nós também Me conta Me conta Como é que foi A tua experiência na China Você Eu vi Para quem No retorno Ele mostrou fotos Para a gente Durante todo esse tempo Na China Ele postou muita coisa A gente acabou Se conversando um pouco Mas é nada como ver ao vivo Conversando E contando E depois A gente para um pouco Para você contar Como é que está O que os seus amigos Dizem Do coronavírus Lá agora Mas vamos começar Contando na China Como é que foi A sua experiência na China O que você viu de diferente O que nós vamos mostrar De novo nessa feira O que você vai mostrar Da tua experiência Que você trouxe da China Bom Jair É assim A minha chegada na China Foi um baque para mim Porque Você vê São 30 anos Aqui no Brasil Então eu já tinha Quando eu fui para a China Eu já tinha quase Quase 26 anos lá De profissão Então eu acho A gente tinha aquela visão De que nós sabíamos tudo Ah vamos lá Ensinar a fazer pão E coisa e tal E quando eu vi Aquele pessoal Fazendo a panificação artesanal Eu fiquei de boca aberta Porque assim Eu fiquei estarrecedor Porque eu nunca tinha visto Tamanha dedicação Na panificação asiática No geral Então para Para quem não sabe A panificação europeia Ela passou primeiro Pelo Japão O Japão pegou Aqueles pães rústicos Aqueles pães mais duros Que são os pães italianos Os pães franceses E eles transformaram Nos pães Mais macios Um pão que seja Mais acessível Para aquele povo Eles não tem o costume De comer o pão muito duro Então o Japão Fez uma revolução Na panificação Fazendo pães artesanais Mas com um toque especial Deles lá Então foi isso que Me chamou muito a atenção E fez com que eu levantasse Essa bandeira Da panificação artesanal Muito mais alto ainda Porque eu achei Que tinha algo Muito, muito forte A agregar lá para a gente Por isso que foi Uma experiência muito boa No que diz respeito A panificação Eu acredito que hoje O Taiwan Taiwan hoje para mim É o líder Nesse segmento É um pessoal que Eles estudam Quatro, cinco anos De panificação Para poder se tornar Um padeiro E realmente O trabalho deles É algo Muito grandioso É espantoso Porque eles levam Aquilo muito a sério Cada pão é sua É uma receita E é coisas que Para mim aqui Era novidade Porque para nós aqui A gente está acostumado Para a mistura Nada contra a mistura Mas a gente está acostumado Para pegar uma Uma pré-mistura É outro público É outro mercado Rosivaldo A pré-mistura É um outro É um outro segmento É produção em quantidade Você não consegue Produzir em quantidade É artesanal A pré-mistura É necessária É muito necessário É muito necessário E eu estava acostumado Com isso Porque eu era técnico De panificação aqui E lá foi onde Eu vi com outros olhos Essa parte Da panificação artesanal Foi onde eu consegui Compreender um pouco melhor Embora eu já fazia Pães artesanais aqui Mas a gente sempre Teve aquela Aquela visão De usar o equipamento Certo Usar uma modeladora Uma divisora E lá era tudo manual Então isso me Me deu mais assim Vontade de fazer Parte daquele mundo Por isso que hoje A gente vem com essa proposta De trazer alguma coisa Daquele Daquele continente Tem um pessoal Que leva um pouquinho Mais a sério Aquela panificação Entendeu? Legal Vamos falar de um pouco Assim Eu vou te fazer uma pergunta Aqui Porque o ignorante Aqui já matou Uns 4 ou 5 fermentos Eu sou um assassino De fermento E eu estou meio Desencarneado De usar fermento natural Vamos chamar de natural Mas é necessário Me fala Qual que é a necessidade Porque uma das coisas Que mais se fala Na padeira artesanal Que a gente ouve É justamente O artesanal É a parte do fermento artesanal O fermento natural A massa madre Eu desisti Eu desisti Você outro dia Me mostrou um fermento Que é natural Não é a mesma coisa Mas para mim É mais do que o suficiente Porque eu não vou Produzir isso profissionalmente Mas me fala Até que ponto A gente tem realmente Que ter isso Não tem que ter Dá para a gente levar A conta Aquele pessoal Que não consegue Manter essa massa madre Assim como eu Deve ter Espero que tenha um monte De gente Espero que eu não seja Júnior com essa cena De massa madre O que que dá É real Tem que ser feito Com massa madre Ou se a gente pode Fazer uma outra opção O que a gente pode fazer Bom Jair É assim Tem mil maneiras De fazer Uma delas É aquela pessoa Que não tem experiência Com a planificação artesanal Geralmente ela deve Dar uma buscada melhor Na internet Ou pedir para algum amigo Profissional Porque realmente Não é tão simples Quanto parece Às vezes as pessoas Elas pegam Uma instrução E já faz O seu Levan Sem ter uma noção Uma noção básica O Levan Ele é muito simples De fazer Ele é água É farinha e água Então somente isso Algumas pessoas Colocam outros produtos Que é para Para dar uma aditivada Para dar uma melhorada Naquele produto Naquele fermento Mas na verdade Jair Você consegue sim Aliás Qualquer pessoa Consegue ter um fermento Aí É só ele melhorar Um pouquinho Aquela informação Porque é simples Imagina ter uma fazenda Tu tem uma fazenda Tu tem que alimentar ele Então tem que dar água E dar comida E a farinha e a água É o que basta Para o Levan continuar Ele tem mil maneiras De ser feito E mil maneiras De utilizar A importância dele Jair É justamente porque Ele faz bem Para a saúde Por isso que eu vou Te aconselhar A manter o seu aí vivo Dificilmente Dificilmente ele vai morrer Ele não morre Porque ele Mesmo seco Mesmo uma temperatura Alta De seco Lá no forno De 50 graus Ele ainda assim Não morre Ele ainda sopra Alguma coisa Para conseguir Manter ele vivo ali Basta colocar novamente Água e farinha Ele volta de novo Ao normal É uma É interessante Trabalhar com Com o fermento natural Por causa da simplicidade dele Quando você consegue Realmente dominá-lo Você vai ver Que é muito interessante É uma coisa Muito simples de fazer E a gente consegue Fazer sim Consegue Eu acho que você Vai conseguir manter O seu vivo aí Com certeza Eu vou pegar um teu Porque o meu Foi para o Quer dizer Não sei Está lá ainda Vou dar uma olhada Essa semana Eu vou ver como é que ele está Eu não cheguei a te mostrar Outra coisa que a gente pode falar Que tem que falar É o seguinte Você está reformando A sua padaria E você está transformando Num espaço de filmagem Para começar a fazer Semanalmente Dar dicas Cursos E começar a falar E fazer lives Para poder mostrar A sua técnica E mostrar o que você aprendeu Na China É isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Porque tem bastante Novidades para trazer ainda São muitas coisas E eu já tenho Já estou fazendo Já estou dando aula Pelo Brasil já Tem bastante trabalho Foi muito Muito gratificante Ver que tem uma Uma galera muito forte Aí que está interessada No produto Está interessado Nessa planificação artesanal É um mercado Muito crescente Tenho certeza Vai ser muito forte Isso daí Eu tenho certeza Jairo Porque nos cursos Que eu ministrei Eu já fiz alguns pães desses E foi um grande sucesso O último pão Que eu fiz lá Foi um pão Chamado pão do rei Que é um pão Que não pode faltar Nas padarias Lá da China De Taiwan Do Japão Então essa planificação Ela é muito interessante E ela tem muito Ainda a nos ensinar E eu tenho muito aqui Para trazer ainda Para esse mercado E vai ser feito Dessa forma Aos poucos A gente vai aí Fazendo algum trabalho Desse para o público Brasileiro Tenho certeza Vai ser um grande sucesso Só vai entender bastante Sobre a planificação Legal Isso no fim A gente vai No fim a gente põe Os dados Para as pessoas Poderem te achar Quem não te conhece Porque muita gente Te conhece A Patrícia tem uma pergunta Aqui Qual que é a pergunta? Chefe Boa tarde Como vai? Tudo bem? Boa tarde Patrícia Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem Uma satisfação ter você aqui É uma honra e um orgulho Muito obrigada Viu? Eu queria que você falasse um pouco dos homebakers Aquelas pessoas que ficam fazendo pães em casa Qual que é a sua opinião? Você acha que tem um futuro promissor? Você acha que tem futuro? Que vale a pena? Conta um pouquinho disso Sim Tenho certeza absoluta Tem futuro sim E esse vai ser o caminho também daqui para frente Inclusive essa pegada aí Dessa quarentena Vai fazer muito sentido nesse mercado Vai mais do que nunca O que eu tenho de amigos aí Que nem trabalhou ainda com panificação Já estão fazendo em casa É muito interessante esse projeto aí E eu tenho certeza absoluta Vai fazer parte da vida do brasileiro daqui para frente Porque o mercado é crescente O mercado ele é carente disso também Carente de uma pessoa fazer uma alimentação mais saudável E as pessoas entenderam isso Então o mercado da panificação artesanal Fazer em casa Tudo é realmente é mercado crescente Tenho certeza absoluta Patrícia Sim, chefe E uma das coisas que a gente tem observado Nas nossas pesquisas É que é uma alternativa Que eu não vou dizer que é fácil Mas é viável, não é isso? Com certeza Além de ser viável Hoje também tem muito apoio na internet Tem bastante cursos online também Claro que você tem que escolher alguma coisa Que seja realmente algo que é crescente Porque não é fácil Eu tenho visto aí Profissionais Que aprenderam assim Em uma semana Fazer o pão artesanal Já está dando aula Então essa pessoa Ela não tem muita noção básica E de repente consegue Fazer um único pão E isso não é bem por aí A panificação Para você ter uma ideia A panificação asiática Lá onde eu estava Nós trabalhamos mais de 800 receitas de pães Para vocês terem uma ideia Então cada pão é diferente Então tu imagina a quantidade de pão Que nós temos para trazer Eu tenho visto aí De alguns amigos Ou pessoal que está fazendo aí É um tipo de pão Você faz um pão Faz um corte O pão está ok Então o pão tem mais variedade A variedade é muito grande E consegue fazer em casa As pessoas conseguem fazer um bom produto Também artesanal na sua casa Chefe Tem o pessoal do Clube dos Mestres Do Sagrado Pão Eles pediram para você dar um alô aí Para eles Um salve aí para o pessoal Um salve aí Pessoal do Carlos Andrade Pessoal do Grupo Forte abraço para todos aí Obrigado aí pela audiência Vamos lá gente Estamos juntos aí Vamos discutir a situação aí Desse momento aí Da panificação artesanal Muito legal Nós temos um desafio importante No nosso encontro internacional De padeiros artesanais Que vai acontecer em setembro A nossa missão A maior de todas Depois da semana passada para cá É ajudar pessoas A ter alguma Alguma situação positiva Um caminho positivo Em tudo que está acontecendo Né chefe? Com certeza E assim Assim como o Jair e a Patrícia Estão aí Sempre à disposição Para ajudar as pessoas Eu também estou aqui pronto Para o que for preciso Nesse momento tão difícil O que eu puder A minha parte é planificação Orientação A gente está aí junto Nesse momento Justamente para um ajudar o outro E tenho certeza Que a gente vai conseguir Passar isso numa boa Porque um vai ajudar o outro É chefe Nessas suas andanças Nessas caminhadas O que você tem ouvido Do pessoal que você conversa Eu sei que você conversa Com bastante gente Tem muitas informações O que você tem ouvido Do pessoal? Nesse momento Você diz É do momento atual Isso É do momento do coronavírus É do momento do coronavírus Infelizmente Patrícia A gente tem Não são boas as notícias Tem grandes amigos aí Que tem rede de padaria E ele está todo mundo Atordoado ainda Está muito recente Dependendo muito Dependendo muito Da decisão De prefeituras Do governo Do presidente Para poder Saber o que fazer Agora há pouco Um amigo meu De Pindamonhangaba Me disse que lá A prefeitura Mandou fechar tudo Mandou fechar as padarias E eles queriam Pelo menos fazer o pão Para servir A comunidade Então quer dizer Está difícil Porque cada Cada cidade Tem o seu O seu regimento Aqui está permitido Abrir padaria Em São Paulo As padarias São um dos mercados Que podem ficar abertos Sim Aqui está abrindo As padarias Mas o pessoal Muita gente Não está abrindo Jairo Alguns amigos meus Realmente fecharam Fecharam as portas Porque não tiveram Condição De Não tiveram condição De ficar nesse momento Até porque o movimento Caiu 70% Se você vai Numa padaria Não tem O que é uma padaria Ela também depende Muito Da copa Ela tem a panificação Mas ela depende da copa E a copa está proibida Por mais que você Abre a padaria É interessante Você não consegue Trabalhar a copa E essa é uma diferença Da China Lá onde eu trabalhei Porque lá não tem copa É só pães mesmo Então é só panificação Sem Não tem sanduíche Não tem café Não tem pãozinho com manteiga Então eu acho que dá Para a gente pensar um pouco aí Repensar um pouco De como fazer daqui Para frente também A gente viu Um modelo oriental O fora Que é um modelo Onde você entra Na verdade Não é sanduíche mesmo São 15, 20, 30 tipos De pães realmente A hora que você entra Você já tem um saquinho Plástico na frente Aí você tem as caixas Do bom retiro Tem uma Uma coreana Ali na rua Prates Na rua Prates não Na rua Prates Quando você entra Você escolhe os pães Você pega com a espada Se você quiser sentar Comer Você senta e come Se você quiser levar Ele pesa Você leva E tem Ele não é um sanduíche Mas ele vem com algum recheio Então alguns tem recheio de creme Outros fazem com recheio de presunto Só para dizer que é um sanduíche Mas é engraçado É uma questão de cultura Eles sentam para comer pão A gente não senta para comer pão A gente senta para comer sanduíche A não ser que seja pão de queijo Fazer sanduíche Pão de queijo Não pode faltar Então lá as padarias Vivem da panificação mesmo Essa padaria Que eu trabalhava lá na China Eu ainda faço consultoria para eles Só que nesse momento A gente não pode sair Essa padaria Ela produz 56 pães por dia 56 tipos de pães por dia Uma média de 4 mil pães de vendas por dia Hoje com esse surto do coronavírus lá Me parece que caiu bastante também Caiu para um terço Dessa produção Um terço é razoável ainda Razoável É, agora voltou Ontem liberaram lá na cidade de Wuhan Foi liberado Voltar a vida ao normal lá Por enquanto Que bom Isso é o que a gente tem que olhar Nós não podemos pegar isso como base Porque lá é um pouco diferente Lá eles mandaram todo mundo ficar em casa Na marra e acabou Mas foram 3 meses Vai, dezembro Final de dezembro Janeiro, fevereiro Final de março Estamos com 3 meses Se a gente for extrapolar Mais ou menos por aqui O que não vai ser, infelizmente Nós vamos ter Abrir mais junho Então A gente mesmo A feira era para ser em julho A gente estava com uma expectativa Que em junho fosse melhorar E que a gente poderia fazer em julho Mas ficou muito apertado A gente jogou para setembro Eu hoje Com setembro Já não estou também Tão confiante Com que a coisa vai estar boa É que precisa ficar Porque você imagina Se está com o mercado todo fechado Todo esse tempo Não vai dar O Brasil não aguenta Então eu acho que A gente vai liberar mais isso Nesse momento Jair É tudo incerto Nesse momento É tudo incerto Tem que esperar Mais um pouco Eu acho que Só vamos saber Alguma coisa Daqui uns 15 20 dias Daqui uns 15 Ou 20 dias Vamos ter uma noção Um pouquinho melhor E ainda vai ser Bem pouca noção Porque tudo pode mudar Em 24 horas Em 12 horas Você tem visto Isso aí acontecendo O tempo todo É o tempo todo Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar A oportunidade antes Pessoal É assim A gente pretende fazer Esse programa De terça e quinta Hoje foi uma coisa excepcional Estamos fazendo só com o bispo Só com o Rosivaldo Porque ele é o curador É ele Daqui a pouco Eu vou perguntar O que vai ter de novidade Na feira Ele vai dizer Mas a gente Vai fazer esse programa De terça e quinta A gente espera Talvez no horário Um pouco mais cedo Para evitar problemas Na internet Se bem que agora Está funcionando bem Então você Que tem padaria Você que faz Pão em casa Para vender Você que tem E que está nesse ramo Manda um e-mail Para nós Info Arroba JKPG Ponto com Ponto BR Ou pode ser também Info Arroba E E-I-P-C-A Ponto com Ponto BR Que é o nome da feira Ou pode pedir inbox Pelo próprio Instagram Certo Que você Tem interesse em falar A gente está Proverando pessoas Do setor Para a gente conversar E você poder Contar o teu case E poder ver Como é que está A sua situação O que nós estamos fazendo Com a pizza Nós temos uma clientela Um pouco maior A gente já conhece Mais gente É mais fácil Nós fazemos Um programa de segunda Quarta e sexta Às 16 horas Justamente Conversando sobre isso O que nós estamos Nós estamos criando Vai o SOS Food Service O que a gente precisa fazer Ideias Soluções Coisas para as pessoas Fazerem para não parar Porque é importantíssimo Não parar Se você parar Você não volta Então é melhor ir devagar Não tendo despesa É óbvio Se for para ter prejuízo É melhor não ter Mas com lucro pequeno Ou até sem lucro E passar essa fase Para poder Quando você voltar Você está aí Porque senão Você não volta As despesas vão ficar Acumuladas As coisas estão paradas Os que não pararam Vão assumir O seu lugar no mercado Você perde clientela Então a gente Quer ouvir soluções Do que vocês estão fazendo Para a área De panificação Na quinta-feira A gente vai contar Um pouco do que A gente já falou Sobre a pizzaria Tem muita coisa Que falaram Que é interessante Desde colocar Um saquinho em plástico Em vez do de papel Em volta do de papel O pessoal de pizza Está colocando O saco plástico Em volta da caixa Que é para poder Mostrar limpeza Que é o que você Hoje precisa mostrar Que não está infectado Esse é o principal Que as pessoas Estão preocupadas Ai, quem manuseou Quem mexeu Está sujo Estou preocupado O cara do rap Abre a caixa Enfia a mão É tudo isso Que a gente está discutindo Tem duas perguntas Chefe, Rosivaldo Tem duas perguntas Aqui A primeira É do Roger do Vale E seria importante Incentivar O consumo De pães Artesanais A gente sabe Que o pão artesanal É um pouco mais caro Mas você acha Que vale muito a pena Incentivar o pão artesanal Ainda hoje, chefe? Poxa, se vale Um forte abraço Aí, Roger do Vale Carlos Andrade Aí também Está junto Sejam bem-vindos Aí, meus amigos Olha, pessoal É o seguinte Claro que vale O pão artesanal Ele vai ser Ele é uma tendência mesmo E pode acreditar Isso vai crescer muito É mundial, né? Não é só aqui É mundial, né? É mundial mesmo Então ele é uma tendência E vai ter que melhorar Vai ter que se adequar Vamos ter que acostumar Porque esse mercado Ele é crescente E com certeza Vai ser muito bem-vindo Assim, mesmo que seja Mesmo que seja Aquela pessoa Que ainda não conhece Quando ela começa A entender sobre o assunto Ela realmente vai se apaixonar Pela panificação artesanal Porque, na verdade Ela é voltar Para o que era feito antes A gente não está Fazendo nenhuma novidade A gente está apenas Resgatando aí O que nossos bisavôs Já faziam há muito tempo Não é verdade? Tenho certeza O Roger do Vale Perguntou sobre o Sanduíche O que ele perguntou Não, não Agora tem uma outra pergunta Do Marco Aurélio Passos Que ele quer saber Como você avalia O mercado de pães funcionais E integrais do Brasil Bom, é assim Assim como o pão artesanal É o mesmo sentido, né? Porque os pães funcionais Também o pessoal Está muito em busca Já faz alguns anos E não teve um bom espaço No começo Mas agora Vem com força total Inclusive a panificação Artesanal Utilizando o Levan Além de você utilizar O trigo integral Juntamente com o Levan Ele é um Tremendo de um produto Você pode ter certeza Absoluta Se a pessoa Ela Ela tem assim A tendência A panificação funcional Ela vai conseguir Fazer uma casadinha De todas essas informações Que a gente está passando aqui E essa panificação funcional Ela tem que ser mais barata Sim Ela vai chegar Ela vai ser acessível No que depende da gente A gente vai lutar por isso Porque tem que estar Ao alcance De todos Eu sou bem assim Nesse sentido A panificação artesanal Também Ela não é cara Tá pessoal Até É claro que utiliza mais O manuseio Mas quando você faz Um trabalho já De produção mesmo Você vai ver Que se torna muito simples Eu sei disso Porque Jair Eu participei disso Durante quatro anos Na China São 56 56 tipos de pães Diferentes Diários E lá não tinha E lá não tinha equipamento Tudo foi feito manual Tudo artesanal O Rosivaldo Quantas pessoas Na produção deles Pra gente poder fazer isso Porque 56 Eu não consigo nem imaginar 56 tipos de pães É uma coisa assim Não consigo imaginar Isso na vitrine também Porque eu não consigo Imaginar isso Sendo consumido aqui Nós não temos essa escala Mas pior do que isso Como é que você Produce 55 Quantas pessoas você precisa Quantas pessoas Tinha na cozinha Nós tínhamos oito pessoas Oito pessoas É Oito pessoas Mas eram Como eu te falei Chegava a quatro mil pães Diários Então quer dizer Mesmo sendo O que acontece No total É que cada um faz Eu estou falando Da parte da panificação artesanal Porque lá também tinha Confeitaria Confeitaria seca Igual aqui no Brasil Agora No que diz respeito Exclusivamente a panificação artesanal Nós tínhamos em torno De oito pessoas Como que isso funciona O trabalho Ele começa a ser feito De um dia pro outro Você faz o outro Você faz hoje a polícia Você reforma os fermentos Lá nós tínhamos o levanduro O levandre de uva E a polícia Porque tudo lá A gente usa a polícia O que você faz Você produz tudo hoje Amanhã você junta o restante dos ingredientes Logo cedo Começava às seis horas da manhã Quando era meio-dia O trabalho já estava entregue Depois do meio-dia Era justamente produção Próximo dia Então quando isso Vira um ciclo vicioso Ele se torna uma produção A gente fazia muitos pães artesanais E não tinha equipamento de ponta Para fazer um trabalho Tão sofisticado assim Então o que falta mais É informação mesmo Jairo Isso a gente pode ajudar a galera Com informação E com o jeito certo de trabalhar Eles vão conseguir fazer produção Então com bastante facilidade É isso que a gente quer mostrar na feira Rosivaldo É isso que a gente vai mostrar na feira Pessoal Até por isso o Rosivaldo está com a gente Porque o Rosivaldo é uma pessoa Que tem essa noção Viveu isso durante quatro anos E olha assim Conheço bastante padeiros Tem muita gente que eu gosto Eu comi um pão dele Muito bom Muito bom Ele entrou no hall Dos melhores padeiros que eu conheço Por enquanto E foi uma surpresa Porque a gente vê Mas nada como você comer o pão Da pessoa e experimentar E a praticidade Ele fez pão com a gente No escritório Outro dia E foi assim Será que eu não tenho muita experiência Mas foi muito fácil E é fácil Mas é fácil E não é difícil não Jairo Basta você Não tem Mas se a pessoa tiver interesse Mesmo Tivesse aqui É amor mesmo Tem que ter amor pelo que faz Sim Outra coisa Só assim Você vai fazer o seu famoso pão de açaí Na feira Para as pessoas verem Poxa que legal Esse tem história Com certeza Vamos fazer Olá Boa noite Benê Seja bem-vindo aí Lindão É nóis Olha o Juninho Juninho Pinheiros É o Benê Benê Tudo bem? O Benê é do Correcta Benê Rosvaldo Rosvaldo Não escapa não Vai ter pão de açaí na feira Ou não vai ter pão de açaí na feira Vai ter pão de açaí na feira Com certeza Vai ter o modo de fazer o pão E vai ter lá pessoas fazendo esse pão Ao vivo Jairo Tenho certeza que vai ser um grande barato isso daí Tenho certeza absoluta É legal Muito bom Olha eu aqui Chefe Rosvaldo É o Orleans Castro Orleans Um beijão para você e sua família Ele é aluno lá de Belém do Pará Esse é parceiro Rosvaldo Vamos encerrar E me fala Me dá os teus contatos Para as pessoas poderem entrar em contato com você Como te achar Não dá para falar o próximo curso Porque essa coronavírus cortou tudo Mas quando Além da feira Qual é a próxima expectativa que você tem de aparecer Quando você vai fazer uma live tua Mostrando a tua técnica Mostrando você fazendo pães Quando é que a cozinha fica pronta? Ainda essa semana A cozinha fica pronta na quinta-feira A cozinha vai ficar pronta na quinta-feira agora E eu já vou começar a fazer alguns testes aí Então vou começar a fazer umas lives também Vamos estar junto com você aí Semanalmente Vamos fazer um trabalho juntos aí Para a gente fazer crescer esse público aí E esses amantes da panificação artesanal Pessoal da Tecma Pan Sucesso hein Ô Jairo É assim Para me encontrar aqui é rosivaldobispo.com.br É isso Gabriel? Tem o Gabriel aqui do meu lado Me dá uma força demais rosivaldobispo.com.br Tem o site E tem a página Fala Gabriel Rosivaldo.bispo Ah Rosivaldo.bispo É isso aí pessoal Rosivaldo.bispo Ches Forte abraço aí Tem alguém que tinha mandado aí Uma pergunta Pessoal De uma cera semi-rápida Não é isso? Alguém perguntou alguma coisa Isso Uma pessoa perguntou De uma cera semi-rápida Só que a gente não pode esgotar Todo o saber hoje Rosivaldo Deixa um pouquinho Para depois Pronto Só para deixar as pessoas curiosas Rosivaldo Olha aquele nosso Pão secreto para a feira A gente precisa fazer o teste Hein Ó Aquele vai ser Ainda essa semana Eu vou te mandar Deixa comigo Deixa comigo A gente vai fazer um pão Muito surpresa Vai ser surpresa Para todo mundo É surpresa Vai todo mundo ver Vai ser surpresa Valeu Valeu Sidney É nóis Ah tem pão aqui Quer ver o pãozinho Fiz pão artesanal aqui hoje Quer ir ou Jairo? Aê Ai que lindo Eu ia fazer Mas eu ia estar cheio de coronavírus Eu achei melhor não fazer Que lindo Eu estou testando aqui A minha nova padaria já Meu filho Deixa acabar essa história Rosivaldo A gente se encontra Porque hoje em dia E outra Daqui a pouco Os caras estão falando Em botar a polícia na rua Não vão deixar mais ninguém andar O cara nem vê Como é que vai ser Calma Tem que ser positivo Jairo Tem que ser positivo Vai dar tudo certo Vamos para cima Deixa eu fazer mais uma Deixa eu só fazer mais um aviso de novo A feira Para quem não É difícil falar É IEPCA Encontro Internacional de Padeiros Confeiteiros Artesanais Para poder ver .com.br Lá tem o botão de inscrição O Facebook também é EIPCA E o Instagram EIPCA Expo Expo Mas quem está aí já está vendo E para fazer a inscrição é EIPCA20.com.br Maravilha 18h45 Chefe Vamos encerrar O Rosivaldo Olha Ia falar bispo Obrigado pela presença Rosivaldo Vamos tocando Vamos fazendo mais A feira vai ser muito legal Vai ser muito legal Ela é bem focada Para a pizza Que é a sua pizzaria Mas ela é focadérrima Em pão artesanal Não é só Não é uma feira de panificação Uma feira de panificação Artesanal Ou seja, esse é o foco Então a gente vai trabalhar Com você que gosta de fazer pão Você que quer começar Um pequeno negócio Com pão Não é só pão Pode ser sanduíche Pode ser mais alguma coisa Mas com o pão artesanal Que você que vai fazer Entra lá Se inscreve A gente se vê em setembro Se tudo é certo Se esse coronavírus Dê uma trégua Para a gente Um beijo Para pão sobre encomenda Lindo pão Obrigado Jair Vai dar tudo certo sim Fé em Deus Vai dar tudo certo sim Vamos se falando Que tem muita coisa Para passar para esse pessoal Beleza? Vamos, beleza Chefe A gente vai fazer Uma próxima live Na quinta-feira Tem pessoas aqui Muito importantes Assistindo a gente Eu quero Depois conversar Com você em off Para a gente convidar Esse pessoal Muito legal Que está assistindo Para dar um Testemunhal também A nossa parte De Dar uma mão Para o próximo Ela tem que existir Tem que ser real E tem que ser efetiva Tamo junto aqui Para caminhar Para ir Uma coisa de bom Acontecer Muito obrigado Obrigado Patrícia Valeu Um abraço Boa noite Para todo mundo Pessoal Beijão Boa noite Tchau Tchau Obrigada Se tiver Qualquer problema Com Se tiver Com problema De inscrição Manda um e-mail Para mim Info Arroba JKPG Ou Info Arroba Info Arroba JKPG .com.br Ou Info Arroba EIPCA .com.br Tá Obrigado Boa noite Obrigada Chefe Boa noite Tchau Tchau Obrigada 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 Basta Boa noite Boa noite